Música Hey everyone! Este vídeo era para ser um Q&A, mas como as perguntas que me foram fazendo eram quase todas as mesmas e à volta do mesmo assunto, eu decidi que seria melhor fazer um vídeo em que eu respondesse a essas vossas perguntas, mas sem estar a mencionar o nome, porque seria muito difícil. Então, muitas de vocês me perguntaram como é que começou a minha vida no YouTube. Comecei há pouco tempo no YouTube, sempre gostei de ver vídeos de outras YouTubers e era uma coisa que eu gostava muito, principalmente sobre maquilhagem, como muitas de vocês. E então, houve um dia que decidi começar a tentar fazer vídeos de coisas que eu gostava. Comecei por fazer cocktails, porque acho que a maioria de vocês já sabe, eu sou bartender, e então para mim a coisa mais fácil era começar por aí. Comecei a gostar muito de fazer vídeos e então decidi começar a fazer outras coisas. Como vocês podem ver aqui no meu canal, tenho vídeos de comprinhas, vlogs, coisas diferentes. Perguntaram-me também o que eu quero ser no futuro. É sim, eu para já sou bartender, gosto muito do que faço. Acho que vou continuar nessa área, não tenho assim nenhuma área que eu gosto e que me faça mudar. Muitas perguntinhas foram também relacionadas com maquilhagem. Quais as minhas marcas preferidas, o que eu recomendo para iniciantes. Eu sobre maquilhagem não ligo muito a marcas. Claro que existem sempre aquelas marcas que são mais famosas e que nós estamos mais tentados a comprar porque achamos que é melhor. Eu de facto tenho alguns produtos de maquilhagem assim da L'Oreal e outras marcas dessas, mas não é pela marca que eu compro o produto. Normalmente, experimento. Se achar que vale a pena, volto a comprar coisas dessa marca e vou assim experimentar. Para iniciantes, eu recomendo que vocês não comprem coisas muito caras. Não vão só pela marca do produto. Recomendo experimentarem primeiro e verem se funciona com vocês, se é isso que vocês querem. E se realmente não gostarem, então invistam nessas marcas, invistam nesses produtos. Porque claro que sendo mais caros, vão sempre ser melhores, normalmente. É assim que funciona. Também algumas meninas me pediram para falar um bocadinho como é a vida aqui em Londres. É assim, é um bocadinho difícil explicar como é a vida aqui para quem nunca aqui esteve. Porque realmente, para mim, Londres é um mundo à parte. Quem já esteve aqui sabe, ou quem vive aqui, de certeza que sabe o que eu estou a dizer. O que eu posso fazer é explicar um bocadinho como é a minha vida aqui. Então, eu já estou em Londres há quase 3 anos. Vai fazer 3 anos em janeiro. Eu vivo com o Nuno. Nós os dois trabalhamos. Eu sou bartender, ele é chefe. Como o Nuno já aqui estava, eu decidi vir também. Gostou-me um bocadinho no início. É sempre difícil adaptar-nos a um país diferente, com uma língua diferente. Mas agora já estou habituada a tudo. Aqui ando sempre de metro. É impossível ter um carro, porque é sempre tránsito por todo o lado. Isto é uma cidade muito movimentada, então nem vale a pena. Vivo mais ou menos perto do meu trabalho. De metro é rápido. É uma cidade muito movimentada, com muita gente. E no início gostou-me um bocadinho a adaptar-se a isso. É claro que não quero ficar aqui o resto da minha vida inteira. Está a ser uma boa experiência. Se eu gosto muito de viver aqui. E pronto, este é mais ou menos um resumo da minha vida aqui. Se depois vocês quiserem fazer perguntas mais nominalizadas, deixem nos comentários. Ou deixem no Instagram ou no blog. E eu vou tentar responder. Espero ter respondido em geral a todas as vossas perguntas. Um beijinho especial para as meninas que fizeram as perguntas no Instagram e no Snapchat. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu estou sempre aberta às vossas sugestões. Gosto muito quando vocês dão as vossas sugestões. Obrigada por assistirem ao meu vídeo. See you soon!